RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo de comparação de números naturais de até a ordem de unidade de milhar. E pensando agora nessa atividade aqui, a professora pediu que cada aluno formasse um número com essas cartas aqui. Mas, claro, não era necessário utilizar todas as cartas. Vamos dizer que essa menina aqui, ela se chama Maria. E ela escolheu as cartas 1, 5 e 8. E vamos dar nomes para cada aluno, né? Essa aqui é a Larissa, e a Larissa escolheu as cartas 8, 5, 2 e 1. Já o Ricardo, ele escolheu as cartas 2, 5, 1 e 8. A Manuela, ela resolveu escolher somente a carta 5. E o João, ele escolheu as cartas 2 e 8, porque ele disse que era a idade do seu pai. E, por fim, a Valéria, ela escolheu as cartas 8, 2 e 5. E aí, a professora fez a seguinte pergunta. Quem formou o maior número e quem formou o menor? E, para isso, nós vamos utilizar esta tabela aqui de ordens e classes. Então, vamos começar analisando a Maria. E lembra que eu disse que os números representam uma ordem, e nós sempre começamos a analisar da direita para a esquerda? Então, primeiro nós temos as unidades, depois as dezenas e depois as centenas, não é? Olhando para o número da Maria, nós temos que o 8 representam as unidades, o 5 representa as dezenas e o 1 representa as centenas. Ou seja, a Maria formou um número que tem 8 unidades, 5 dezenas e 1 centena, que é o número 158. E por que 158? Porque 1 unidade é igual a 1 unidade. Agora, 1 dezena representam 10 unidades, e 1 centena é igual a 100 unidades. E isso aqui é bastante importante, porque lembra que eu falei que o sistema decimal é dividido em 10 algarismos? Isso significa que, quando eu junto 10 unidades, eu tenho 1 dezena. E quando eu junto 100 unidades, eu vou ter 1 centena. Isso significa que aqui nós temos 1 centena, que representa 100 unidades, 5 dezenas, que representam 50 unidades, e 8 unidades, que representam 8 unidades. E se eu juntar tudo isso, eu tenho o número 158. Mas, claro, deixa eu apagar isso aqui, para nós analisarmos cada número. Deixa eu só colocar mais linhas aqui, algo mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então, a Larissa, ela formou o número 8, 5, 2 e 1. Então, isso significa que é 1 unidade, 2 dezenas e 5 centenas. Mas, observe que não deu para eu colocar todos os algarismos aqui na primeira classe. Então, eu tenho que colocar o próximo na segunda classe. Ou seja, eu tenho 8 unidades de milhar. E lembrando que 1 unidade de milhar é igual a 1.000 unidades. Ou seja, toda vez que eu agrupar 1.000 unidades, eu tenho 1 unidade de milhar. Então, o número que ela escreveu foi 8.000, porque são 8 unidades de milhar. Então, são 8.000 unidades mais 500, porque são 5 centenas, que é a mesma coisa que 500 unidades, mais 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20 unidades mais 1 unidade. ou seja, o número que ela escreveu foi 8.521, ou seja, 8.521. Agora, olhando para o Ricardo, deixa eu só apagar isso aqui de novo. Então, olhando para o Ricardo, o número que ele formou foi 2, 5, 1 e 8. Ou seja, 8 unidades, porque a gente sempre começa da direita para a esquerda. Nós temos 1 dezena, 5 centenas e 2 unidades de milhar. Então, o número que ele escolheu foi o 2.000, porque são 2 unidades de milhar. E 1 unidade de milhar é a mesma coisa que 1.000 unidades, mais 5 centenas, que é a mesma coisa que 500 unidades, mais 1 dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 8 unidades. E se eu quiser ler esse número, eu tenho o número 2.518, ou seja, 2.518. 18 por quê? 10 unidades mais 8 unidades dá 18 unidades. Então, essa é uma forma importante de você ler um número. A gente também tem a Manuela, mas antes eu vou apagar aqui. E olhando para a Manuela, ela teve uma ideia brilhante de só utilizar uma carta. Lembrando que a professora pediu para formar números e não era preciso utilizar todas as cartas. Então, a Manuela, ela utilizou somente a carta 5. E aí, eu te pergunto, aonde eu coloco aqui se nós só temos somente um algarismo? Lembra que eu falei que sempre começa da direita para a esquerda? Então, sempre nós vamos começar pela unidade. Isso significa que ela tem somente 5 unidades. Isso significa que ela não tem nem uma dezena, nem uma centena e nem uma unidade de milhar. E se nós quisermos colocar todos os números até a quarta ordem, nós temos que ver que também a Maria, ela não possui uma unidade de milhar. Ou seja, ela tem zero unidade de milhar. E aí, o número escolhido pela Manuela foi o número 5, ou seja, 5 unidades. Deixa eu só descer um pouquinho aqui para continuar. E nós ainda podemos pensar no João e na Valéria, mas deixa eu continuar a minha tabela aqui. E olhando para o João, nós podemos observar que ele escolheu as cartas 2 e 8. Ou seja, 8 unidades e 2 dezenas. Isso significa que ele tem zero centenas e zero unidades de milhar. E o número que ele escreveu, se nós quisermos ler, é a mesma coisa que 2 dezenas, que são 20 unidades mais 8 unidades. Ou seja, 20 mais 8 dá 28 unidades. Por fim, nós temos a Valéria. E a Valéria, ela escolheu as cartas 8, 2 e 5. Ou seja, 5 unidades, 2 dezenas e 8 centenas. Isso significa que ela tem zero unidade de milhar, né? E se eu quiser saber o número que ela escolheu, eu tenho 8 centenas, que é a mesma coisa que 800 unidades, mais 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20 unidades, mais 5 unidades. E isso é a mesma coisa que 800 e 25. Ou seja, 800 e 20 e 5. E aí eu te pergunto, será que nós conseguimos agora descobrir quem escreveu o maior número e quem escreveu o menor número? Sim, é possível. Primeira coisa, note que uma unidade é igual a 1. Claro, aqui eu vou colocar as unidades. E uma dezena é igual a 10 unidades. E uma centena é igual a 100 unidades. E uma unidade de milhar é igual a 1.000 unidades. Ou seja, eu sempre estou multiplicando por 10. O que eu quero dizer com isso é que sempre a ordem da esquerda é 10 vezes maior do que a ordem da direita. Ou seja, se eu avançar uma ordem, as dezenas são 10 vezes maior do que as unidades. E as centenas são 10 vezes maiores do que as dezenas. E as unidades de milhar são 10 vezes maiores do que as centenas. E assim em diante. Ou seja, as dezenas de milhar são 10 vezes maiores do que as unidades de milhar. E as centenas de milhar são 10 vezes maiores do que as dezenas de milhar. E sabendo disso, quem tiver a maior ordem vai ser o maior número. Mas aqui nós temos dois com a mesma ordem, que é a Larissa e o Ricardo. Ou seja, os dois estão com quarta ordem. Mas aí eu te pergunto, quem representa a maior quantidade? O 8 ou o 2? É o 8, não é? Se o 8 representa a maior quantidade, significa que esse número aqui é o maior número. Ou seja, a Larissa escolheu o maior número, que é o número 8.521. E para eu descobrir o menor número, como eu posso fazer? É fácil, é só nós pensarmos ao contrário. Se nós utilizamos a maior ordem para saber qual é o maior número, então agora nós vamos utilizar a menor ordem para descobrir o menor número. só que todos eles possuem unidades. Só que a diferença é que aqui eu não posso olhar somente para quem tem o menor algarismo, porque senão seria 1, né? Porque eu preciso analisar a próxima ordem, que são as dezenas. Porque observe, aqui nós temos zero dezenas e aqui duas dezenas. Ou seja, como aqui não tem dezenas, esse representa o menor número. Então, 5 unidades representa o menor número. Mas claro, eu olhei somente para as dezenas, porque ele não possuía centenas nem unidades de milhar. Por exemplo, eu poderia colocar o número 3, 0, 0, 5. E se eu fosse colocar na minha tabela, eu ia ter 5 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 3 unidades de milhar. E esse número seria maior do que esse número aqui. Isso porque a última ordem é maior. Ou seja, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. E uma outra coisa interessante é que o sistema de numeração decimal é posicional. Ou seja, aonde eu coloco cada algarismo desse aqui importa. Como assim? Imagine que eu mude o número da Maria. Ou seja, eu mude o 1 de posição com 5. Isso significa que ela escreveu o número 5, 1 e 8. Aí eu te pergunto, o número mudou? Sim, o número mudou. Porque antes nós tínhamos 1 centena, 5 dezenas e 8 unidades. Agora nós temos 5 centenas, 1 dezenas e 8 unidades. E se eu ainda mudar de posição o 8 com o 1, eu vou ter o número 5, 8, 1. Ou seja, mudou totalmente o número, né? O que eu quero dizer é que nós vamos ter 5 centenas, 8 dezenas e 1 unidade. Isso que é um sistema posicional. A ordem que eu coloco os números é importante. Ou seja, apesar de terem os mesmos algarismos, eles representam números diferentes. Mas eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha entendido essa aula, meu amigo. Até o próximo vídeo! E aí